Essa você não pode perder. Assine agora a GWT. Nossa conexão é você. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos acompanhar a segunda parte da entrevista do BM, entrevista com Eberton Lopes. Ele vai falar mais um pouquinho do seu canal Vim Te Mostrar. Então vem comigo e vamos conferir! Bom, o Eberton já explicou pra gente como ele começou no jornalismo, explicou o da Grupo Bala e agora o Eberton é youtuber. No canal Vim Te Mostrar, inclusive, deixa eu explicar, no início do vídeo eu falei, eu sou o Felipe Bernardes, hoje vim te mostrar um pouco desse óleo do Eberton. Porque esse é o bordão que o Eberton apresenta os vídeos, né Eberton? Então o Eberton fala, a gente vai colocar um pedacinho aí do vídeo do Eberton pra você ter uma noção do que é esse bordão do Eberton. Só pra, depois não dá problema, né Eberton? Eu autorizo! Então tá registrado, vamos deixar registrado. Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o significado, a origem e as curiosidades sobre a missa de sétimo dia. Eberton, vamos lá. Você que começou esse canal durante a pandemia, os eventos pararam, eu creio que pra vocês foram um baque, porque você que trabalhava com o evento, você trabalha com o evento e a pandemia tudo parou. Então você, pode não correr se eu estiver errado, você se viu um pouco meio perdido, o que fazer agora? Eu enlouqueci. Imagina. Eu surtei mesmo. A pandemia pro setor de eventos foi... Eu chego a arrepiar, ó. Foi muito desafiadora. Porque eu me vi ali, começo de 2020, a perspectiva era que seria o melhor ano do Cuba da história. E aí fizemos o Carnaval. E no Carnaval, eu lembro, no Trio Elétrico, olha só, no Trio Elétrico, Baianos Osados, na segunda de Carnaval, o repórter comentando, falou, tô falando de um vírus da China, isso eu tô sabendo? Eu deixei. Ninguém tava dando... É, ninguém tava dando trela pra nada. E aí, dia 18 de março de 2020, o Grupo Balor tinha estrutura física ainda, eu tinha um escritório grande. Eu fui obrigado a fechar a porta. Pensei, há uma semana. Semante vem rápido. É o que todo mundo pensou. Passou duas semanas, três semanas, quatro semanas, e aí eu me vi de uma perspectiva muito positiva, que seria o melhor ano, pro faturamento zero. Eu cheguei a faturar nada. Com as contas pra pagar, salário pra pagar. E aí, naquele momento que começaram a cair os eventos, começou a não entrar dinheiro no caixa, eu realmente, eu senti muito psicologicamente esse momento. Chorei muito, chorei mesmo. Chorei, quis... Você não tinha um norte, não sabia o que eu vou fazer na minha vida agora. Até porque era uma coisa nova também. Exatamente. Então, assim, o mundo parou. Então, você que já tava acostumado, todo mês, toda semana, tá fazendo um evento, de uma vez parou. Porque, assim, foi uma coisa que veio rapidamente. Não foi uma coisa que as pessoas estavam... pôde se preparar. Ah, vamos preparar. Não, foi uma coisa que vem de repente. E o evento que... O setor de evento, principalmente, que precisa de pessoas perto, aglomeração, foi o mais prejudicado. Porque as pessoas eram o contrário. A gente precisou se isolar. Então, casa em casa. Eu creio que... Eu imagino o aperto que teve, principalmente. Sim, sim. E aí, eu trabalhava com uma margem de seis meses. Eu falava com o Felipe, que trabalha com a gente lá, que... Felipe, se eu morrer, tem seis meses garantido pra empresa continuar rodando. Seis meses. E aí, acabou. Foi acabando. Foi acabando. E aí, naquele momento, e quando eu passei da fase da revolta pra fase da aceitação. Eu falei, uai, a pandemia tá aí, eu não tenho o que fazer. O que eu posso fazer o quê? Usar máscara. E se proteger. Se proteger, proteger meus familiares. Porque, além desse estresse psicológico que nós tínhamos, da impossibilidade de trabalhar, tinha também o medo. O medo de eu ficar doente, da minha família ficar doente. Graças a Deus, ninguém da minha família... Eu não pedi ninguém da minha família pela doença. Tivemos casos em casa, mas nada demais. E aí, eu tinha... essa vontade de voltar a atuar como repórter. Eu tinha essa vontade de voltar a ir pra rua. E eu falava de Swan, eu comentava com o Felipe, comentava com a minha namorada. Eu disse, não, eu quero criar um canal e tal, e tal, só que... Nenhum formato na cabeça. E aí, teve um dia que eu não tinha nada pra fazer, coisa que era muito raro na minha vida. Eu pensei, eu vou criar esse canal e vou criar essa semana. E aí, pensei em um milhão de nomes, e nada, e nada, e aí, às vezes, eu tinha um nome, eu buscava lá, já estava registrado. E aí, deixei. Aí, eu fui dormir. E aí, eu sonhei. Olha que loucura. Eu sonhei com vinte e mostrar. Só que você aí com o número. Vinte e mostrar. Ah, tá. Interessante. E aí, eu pensei, nossa, que nome legal, hein? Vinte e mostrar. Eu vou mostrar, eu quero mostrar, é um nome mais genérico e tal. Acho que vai dar bom. Só que na hora de ir pra parte da criação, da identidade visual e tal, eu não gostei do número, não. Ficou parecendo televisão. Sim. E eu queria me distanciar da televisão. Eu amo televisão, mas eu queria me distanciar porque a internet nos possibilita, falam luz porque você está nessa lida diária aí, nos possibilita a liberdade, nos possibilita uma ampliação aí no criar, uma possibilidade de você não ter limites mesmo. Então, decidi escrever. Vim te mostrar. E aí, comecei a produzir algumas pautas, assim, confesso que não estavam legais, não. O primeiro vídeo, quem quiser assistir, está lá até hoje. Eu não excluí porque eu acho que a minha história tem que estar lá. Sim. Foi gravado na parede do meu quarto sobre a pandemia. O coronavírus. O mundo está totalmente voltado para apenas um assunto. O coronavírus... O coronavírus é pauta nos veículos de comunicação e assunto de conversas entre as pessoas em todo o planeta. Nunca se falou tanto sobre uma doença. Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar grandes pandemias que assustaram o mundo. Ficou horrível. Ficou péssimo. Não, para ser ruim tem que melhorar muito. Está muito ruim. E aí comecei a produzir, produzir uns vídeos no Chroma Key. Ficou igual uma rede de TV aí. Rede de TV, antigamente. Esse docinho que tem cheirinho de infância, gostinho de infância, chega a ser considerado até um remédio para as mulheres que estão com TPM. E aí fui trabalhando, fui trabalhando e me empolgando. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter umas ideias do que eu poderia fazer para o canal começar a crescer. Comecei a me preparar para isso também. E aí eu fiz um curso online, um curso do Peter Jordan, para eu entender o YouTube. Eu sou muito curioso. Eu vim te mostrar a fruta dessa curiosidade também. Como que funciona o YouTube? Por que as pessoas têm sucesso no YouTube e outras não têm? Qual que é o segredo? Existe um segredo? O que é? E aí eu fiz o curso e eu aprendi algumas técnicas de SEO, de roteiro, de como trabalhar o seu vídeo de forma que prenda atenção. E aí comecei a aplicar isso. E aí o canal começou a crescer uns pouquinhos, pouquinhos. Mas nesse momento eu ainda tirava dinheiro do bolso para bancar o canal, bancar a produção. E eu editava, e eu fazia tudo. E aí veio uma ideia, eu tenho uma reunião de pauta minha comigo mesmo, todo domingo à noite. Que eu sento e vou anotando as pautas que são possíveis de fazer e aí durante a semana eu vou começar a produzir. E aí veio a ideia, eu vou fazer as profissões mais curiosas do mundo. Uma série. E aí eu queria fazer de gari, queria fazer de criador de jibóis, queria fazer de tudo. E aí veio uma ideia de fazer, com o tanatopraxista. Para quem não conhece, tanatopraxista é o profissional responsável pela preparação de corpos do velório. O que eu fiz? Chamei o Matheus, que é o cinegrafista do Felipe aqui. Vamos lá gravar. Fomos. Esse vídeo, esse primeiro vídeo gravado na funerária, foi até engraçado que eu mandei um e-mail para a funerária da Santa Casa, que é a funerária referência aqui em Minas Gerais. É o maior laboratório de Minas, tem 120 anos de atuação. E aí eu pensei, nossa, vai ser difícil de aceitarem a minha presença ali para filmar. E por incrível que pareça, aceitaram. e o Lyle Amaral, uma pessoa para quem eu sou muito grato, foi lá acompanhar uma sessão de comunicação na Santa Casa. E aí gravamos o laboratório, gravamos todo o processo do corpo, da chegada da funerária até a expedição, sem o corpo. Gravamos só a estrutura física. E aí editei, o vídeo tecnicamente não está da forma que o jornalismo manda, tem muita coisinha de áudio e tal, até porque não tinha equipamento também. Matheus e eu tiramos leite de pedra, literalmente ali. E não sabíamos o que encontrar. O roteiro, estava um roteiro bem bem raso para o tipo de assunto. E lá na hora que desenvolvemos, e aí o que acontece? Eu editei esse vídeo, coloquei no ar. Aí coloquei no ar, se não me engano, foi numa quinta-feira. Aí eu viajei, eu fui para um lugar que não tinha sinal de celular. viajei no sábado de manhã e voltei só no domingo, final da tarde. E aí na estrada, voltando, o meu celular começou a vibrar, as notificações ia chegar, só que chegava a notificação e a internet estava aquela vai e não vai, eu não conseguia ler o que estava. Gente, alguém morreu, pelo amor de Deus, alguém morreu. Está acontecendo alguma coisa. E aí eu acelera, nossa, tem que chegar logo, tem que ver o que está acontecendo. E aí na hora que eu chego, o vídeo viralizou. isso na quinta-feira. Na segunda-feira, já tinha 50 mil pessoas já que já tinham assistido o vídeo. E para mim, meu vídeo mais top, tinha mil visualizações, era muito. Estava começando ainda. E aí o vídeo começou a crescer, a crescer, a crescer, aí vem 50 mil, aí vem 100 mil, o maior negócio está. E aí cheguei aos mil inscritos e aos 4 mil horas que são os pré-requisitos para o YouTube de monetizar. Conquistei isso, fui lá, fiz tudo o que tinha que fazer para poder aprender a fazer, que é um saco isso, né? Para quem está fazendo a primeira vez, é bem complicado. Fiz aquilo, monetizei, e aí começou a vir. E aí, no primeiro mês, o YouTube veio e deu uma grana boa, eu falei, nossa, agora eu me encontrei. Agora eu me encontrei. Aí, segundo mês, entrou, entrou um pouquinho, veio, aí foi, e aí veio essa constante. E aí eu comecei a fazer outros vídeos, fiz sobre rodo amendoim, fiz criador de voz, fiz tudo, mas aí eu percebi que o meu público gosta mesmo da área funerária. Então, eu faço um vídeo de outro tema, aí vem a funerária. Um vídeo de outro tema, aí vem a funerária. E aí o canal foi crescendo, 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 e hoje, o canal, se eu quiser fechar o Grupo Balbo, viver do canal, focar 100%, eu consigo tranquilamente hoje. Mas é claro que eu não vou desfazer esses dez anos de história do Grupo Balbo, porque eu construí tudo isso. Então, eu tô me matando mesmo aí, trabalhando muito, porque é uma missão de vida. aí o canal foi crescendo, 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 e aí eu bati os 100 mil. E aí veio a plaquinha, veio tudo, e o canal agora tá num patamar que não existe mais a possibilidade e nem abertura pro amadorismo. então, hoje a equipe, é uma equipe que tá alinhada, é uma equipe que é muito cobrada, eu sou bem, bem, bem criterioso com relação à qualidade de imagem, de áudio, da cobertura em si, de como que é a edição, então isso aí eu trabalho de uma forma bem metódica mesmo. E hoje o canal Vim Te Mostrar tá aí com 136 mil inscritos, já temos quase 14 milhões de visualizações, e recentemente estreamos um novo quadro que o Vim Te Mostrar ele tá no YouTube, nós crescemos no YouTube, mas nas outras redes existia essa carência. O que eu percebi? a galera pegava meus vídeos no YouTube, cortava, jogava no TikTok, jogava no Kawai, não, isso tá errado aí. Tá ganhando dinheiro em cima do Vim Te Mostrar não pode? Não pode, não pode. E aí eu criei esses perfis nas outras redes e criei o Vim Te Mostrar em um minuto, que é uma compilação das reportagens que tem aí de 25 a 50 minutos, eu transformo em um minuto e graças a Deus mais uma vez tá sendo bem aceito, é um uma uma iniciativa recente ainda, mas ele tem vídeo já com 900 mil visualizações. Então a gente tá aí nesse trabalho e principalmente é importante ressaltar que eu tô fazendo o que eu amo. que é o mais importante, né? Nossa, o Vim Te Mostrar pra mim é uma terapia. Minha rotina é a seguinte, segunda e terça, assessoria de imprensa frenético, sugerindo pauta e tudo, quarta-feira, Vim Te Mostrar é o dia inteiro gravando, quinta e sexta, assessoria de imprensa pré-show, pré-evento, e sábado e domingo eu tô nos eventos. Nos eventos. Então, essa quarta-feira pra mim é minha válvula de escape, porque eu dificilmente eu tenho foco. Então o Vim Te Mostrar é o momento de eu arejar, de eu mudar de ares pra poder recarregar as energias, recarregar as baterias para, então, procedir pra semana. É, Bert, agora é uma curiosidade minha, pessoal. Como que você tem coragem de entrar numa funerária de madrugada, porque tem um vídeo do Everton, vocês podem, eu vou deixar o link do canal aqui embaixo, que ele faz um plantão, né, madrugada acompanhando a chegada do corpo funerário. Eu, particularmente, se eu já falei com o Everton, eu não tenho coragem de ver o canal dele de noite, porque eu tenho muito medo dessas coisas de funto, eu tenho muito medo. Mas, assim, como é que você tem essa coragem? Você sempre, nunca teve medo, foi perdendo medo aos poucos, como é que foi? Vou falar que eu era o cara mais medroso da história. Eu tinha muito medo. Seus primos faziam medo em mim, eu tinha muito medo, eu não conseguia ver a gente morta. Mas quando você, quando eu comecei a pesquisar, a lidar com esses profissionais, a conhecer a área funerária, eu pude perceber ali o profissionalismo que é empregado ali. Inclusive, eu perdi minha mãe em 2018. E essa vivência no segmento funerário me ajudou a processar com mais facilidade. Então, até o comecinho do Vítimo Mostrar, eu ainda tinha um sentimento estranho, assim, com relação à morte da minha mãe. E hoje, eu consegui processar e eu consigo, não é aceitar. Acho que é para processar mesmo, porque perder a mãe não é fácil. Mas, você aprende que a morte é natural. A morte faz parte da vida. Eu costumo falar que, muitas pessoas comentam lá no YouTube, que o Vítimo Mostrar é um canal mórbido. E não, não é mórbido. Eu falo da morte para valorizar a vida. Entender que tudo é finito. Então, nós temos que aproveitar a trajetória. Eu falei muito aqui da minha vivência profissional, do grupo palo, e tudo. Do quão eu tive que renunciar algumas coisas para conquistar outras. Mas, eu aproveitei a viagem. Seja de forma educativa, nos perrengues, ou aproveitando, desfrutando mesmo. Que, às vezes, o jornalismo é interessante por isso. Principalmente para quem trabalha em veículos tradicionais, todos sabem que o salário não é lá essas coisas. Mas, o repórter, o jornalista, ele consegue ter experiências, conhecer pessoas que, às vezes, a grana que ele tem no bolso não pagaria. Mas, o trabalho dele proporciona aquilo. E, eu acho que é isso que é interessante. que, no momento que eu estava lá todo ferrado de grana e tudo, eu estava vivendo ainda. Eu sou criticado por ser, sou criticado e taxado de workaholic, uma pessoa que trabalha sem parar, avissário no trabalho. Mas, eu me defendo que não é isso. Eu amo o que eu faço, eu tenho um propósito e eu vou seguir em frente. Assim, e é um planejamento de vida que eu pretendo continuar focando no ouvinte e mostrar para ele crescer mais, para que a renda que vem dele seja cada vez maior e, ao mesmo tempo, ser mais seletivo no grupo baú. que antigamente, você lembra, eu pegava tudo. Teatro, dez teatros no dia, reveiou, cheguei a fazer cinco ao mesmo tempo no ano e hoje não. Hoje, eu busco atender menos e com mais qualidade. e com relação à questão mórbida e tudo, hoje, eu sou conhecido como menino da funerária, né? Mas, eu acho que as pessoas têm que buscar realmente conhecer. Porque o desconhecido é o que gera o preconceito. O desconhecido é o que gera aquela ojeriza. Mas, quando você conhece, você vê, uma coisa impressionante é que todos que trabalham na área funerária que eu conheci, amam o que fazem. Fazem com amor, fazem com caralho, não é por dinheiro. E aí, você fala do plantão funerário, Eu passei a noite na funerária, virei a noite lá trabalhando com motorista, trabalhando com laboratorista e eu vou falar, que foram as experiências mais incríveis da minha vida no sentido de conhecer o que acontece por trás, sem filtros, sem nenhum tipo de censura. Eu vi ele ao vivo e eu fiquei impressionado realmente sobre profissionalismo que é empregado, eu gravei na funerária da Santa Luzia e, inclusive, a profissional que acompanha o trabalho, a Laurine, tem quase um futuro lá no meu canal, já sabe, que a galera gostou muito dela. Então, é isso, medo hoje, nenhum, nenhum. O que eu tenho medo é de não viver. Eu quero continuar vivendo. nosso papo está muito bom, mas nosso tempo está esgotando aqui. Tudo que é bom, Dura Porra. Tudo que é bom, Dura Porra. Mas eu já queria te agradecer, eu sei que a sua agenda não é fácil, você ter aceitado gravar aqui com a gente é um prazer, sabe que o Beleza Minha está de portas abertas, tanto para o Grupo Balo, tanto para o seu canal Vim Te Mostrar. A gente te deseja mais sucesso, agora que o Vim Te Mostrar está crescendo bem, graças a Deus. E assim, eu queria te entregar um presente nosso da GWT, a nossa patrocinadora, a GWT, que hoje está... GWT Internet, que é a nossa parceira, hoje aqui... Quando vier para cá, eu vou colocar na minha casa. Aí, pode vir para a casa. Fábio, está vendo, quando vier aqui, já tem um cliente aqui em Belo Horizonte. Temos aí o boné, o copo e o chaveirinho da GWT. O chaveirinho funcionou, dá para abrir uma cervejinha. Dá para abrir uma cervejinha. Se você estiver em casa, curtinho, né? Ô, Filipe, muito obrigado. Obrigado pela abertura, obrigado pelo carinho, pela parceria de sempre. Esse tipo de atitude é muito importante, muito... me toca mesmo, sabe? Porque o nosso mercado é um mercado que precisa de parcerias com o crescimento. Ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. e ter essa projeção para o canal para o meu trabalho, para o meu trabalho, para o Eberton enquanto profissional, é muito importante e eu fico muito feliz. Eu gostei muito, é muito bom falar do que se ama, né? E falar sobre o meu trabalho é uma satisfação muito grande, eu só agradeço e agradeço a galera do Beleza de Muniz, toda a equipe, a GWT pelo presente que eu vou usar, com certeza, e obrigado mesmo, de coração. Foi um bate-papo, assim, sensacional. Foi. E como você disse, tudo que é bom dura pouco, mas desde já, antes da gente encerrar o nosso vídeo, eu queria externar aqui, mais uma vez, o agradecimento por essa oportunidade que você vem nos dando desde 2017. eu falo que toda vez eu ligo para o Eberton e falo, eu estou precisando disso, eu não estou sabendo como fazer isso, eu me ajudo o Eberton, por mais que está lá na correria, eu posso falar rapidinho e assim, e o Eberton, eu falo que ele, voltando àquilo que eu falei, você não faz aquela distinção do veículo grande e do veículo pequeno. E é isso que eu gosto de valorizar também, essa parceria, independente se você está grande, se você está pequeno, se você está começando, se você já tem 30, 40, 50 anos de experiência. E assim, são parcerias que eu queria levar para a vida e assim, só te agradecer mesmo. Voltando a falar, o Eberton, juntamente com o Felipe, que são dois parceiros meus, são referências para mim no jornalismo. É tudo o que eu faço hoje, alguns trabalhos que a gente faz, tanto no Beleza de Minas, tanto na BM Produções, eu faço inspirando no Eberton, principalmente alguns trabalhos que a gente faz na BM Produções, que é hoje a nossa produtora que faz alguns trabalhos, a gente atende algumas prefeituras na região. Então, tudo o que eu faço, eu faço baseado no trabalho que você faz. E isso, eu não falo isso porque o Eberton está aqui. Quem me conhece no particular sabe que eu falo isso, desse espelho que eu tenho do Eberton como profissional, como pessoa, como ser humano, de você dar aquela oportunidade para todo mundo. porque não é fácil, né, Eberton? A gente, principalmente no mundo que a gente está, no mercado que a gente está, que é cada um indo por si, muitos veículos não querem ajudar, você sabe que tem isso muito, principalmente no YouTube, que é si por si, e você dá essa abrangência para o canal, dá essa oportunidade, a gente, como se diz, essa entrevista, esse espaço é o mínimo que a gente possa fazer e, como diz isso, a gente só te deseja sucesso. Eu fico muito feliz, muito grato e eu só tenho a dizer que as portas continuam abertas e tudo que tiver ao meu alcance que eu puder ajudar o Beleza de Minas crescer mais, alcançar mais público, eu estou à disposição, o Grupo Balbo está à disposição e o Vim Te Mostrar também está à disposição. Inclusive, vai ter colab, vai ter colab. Eu faço questão de fazer uma colab com você, para o público saber, para o meu público conhecer o trabalho do Beleza de Minas e tem vídeos curiosos lá também. Tem um vídeo para pegar a minha vez em te mostrar e que eu vou divulgar no meu canal porque eu faço questão de ajudar. Eu acho que é isso, o princípio é ajudar, ser parceiro, cooperar e se aliar a quem é profissional. Independente se é grande, se é pequeno, porque o sucesso vem para quem trabalha. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, mas vem. E não estou falando como interesse não, que o Felipinho vai crescer muito ainda e eu quero estar junto não. É porque nós temos que valorizar quem trabalha. É simplesmente isso. E eu desejo também muito sucesso a você, a equipe e que o Beleza de Minas continue sendo uma grande potência e que alcance excelentes resultados. Obrigado. vamos aproveitar então passar as redes sociais da Grupo Balo, passar as suas redes sociais e também do 20 Mostrar para quem está nos assistindo agora poder acompanhar. Vamos lá. Instagram, Grupo Underline Balo, Facebook, Grupo Balo Com, e o 20 Mostrar está no Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, e o nosso arroba é o 20 Mostrar. Lembrando que há conteúdos diferenciados. No YouTube eu tenho as grandes reportagens, eu tenho os shorts lá do YouTube e eu tenho também o quadro 20 Mostrar em 1 minuto nessas redes sociais. Reels do Instagram, TikTok e Kawaii, é só acessar. 20 Mostrar em 1 minuto. Vamos fazer o 20 Mostrar em 1 minuto, Beleza de Minas? Vamos fazer um. Seria uma honra. Prometo. Está aqui, está gravado. Está gravado. Vamos fazer um. Bom, todas as redes sociais do Eberton, do Grupo Balo e do 20 Mostrar se encontra aqui na descrição do vídeo. Então só você clicar lá que vai estar todos os canais. Antes de encerrar o vídeo, eu quero dar um recadinho muito especial. Fique ligadinhos que na próxima sexta-feira às 19 horas você vai poder acompanhar aqui com a gente os melhores momentos do grande show do Backstreet Boys aqui em Belo Horizonte. Então fique ligadinhos e eu te espero você lá. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para sempre receber notificações dos nossos vídeos e é claro, compartilhe para todos os seus amigos. Fique ligadinhos que no próximo vídeo nós vamos te mostrar o Museu do Futebol lá no Estádio do Mineirão. Está sensacional. Está sensacional. Então eu te espero na próxima segunda aqui no Beleza de Minas. Até lá. Nós temos o plano ideal para você viver a cultura local, estudar, trabalhar e fazer um monte de amigos. GWT Internet 600 megas mais GWT Saúde e GWT Vantagens por apenas R$ 99,90. Aí eu vi vantagem. Indique e ganhe. Você e seu amigo ganham 50% de desconto em uma mensalidade. Está aí o que você queria. Qualidade por um preço que cabe no seu bolso. Essa você não pode perder. Assine agora a GWT. Nossa conexão é você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.